O Boletim Jornal da Aperipê está de volta agora com uma boa notícia para os sergipanos. É que o governo do estado articula a instalação de uma indústria metalúrgica aqui no estado, no distrito industrial do município de Nossa Senhora do Socorro. Com a chegada dessa nova empresa, a expectativa é que 100 novos empregos diretos sejam gerados. E a previsão é que ela se instale no segundo semestre deste ano. Quem traz mais detalhes é o diretor-presidente da CODISI, José Matos Lima Filho. É uma empresa automatizada, robotizada. O projeto deles, quando de sua conclusão, deve abranger uma contratação de 100 empregos diretos. Existe uma cadeia grande de logística, de prestadores de serviços que essa indústria vai trazer junto. Isso é muito importante para o estado também, porque são empregos indiretos que são gerados. O grupo é um grupo com 60 anos de história no país, no sul do país. E essa metalúrgica atua na fabricação de componentes, principalmente de componentes para montagem da indústria moveleira, que são puxadores, dobradiças, toda a parte de ferragem para montagem de móveis e etc. Essa indústria tem 21 anos de existência. Selma Souza, para o Boletim, Jornal da PNP.